Por favor, por favor, Rodolfo, não faça mais isso, Rodolfinho. Rodolfo, pelo amor de Deus, Rodolfo é um ataque imortal. Não, 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 Rodolfinho, não me ataque, não me ataque. Rodolfinho, por favor, me ataque da sua mulher com essa língua poderosa. Cássio, vai até a garganta, mano. Hoje, no Que Bicho É Esse? A gente vai conhecer o Tamanduá Bandeira. Um bicho que gosta de se movimentar, protegido sob o manto da noite. A gente já teve algumas possibilidades de se aproximar bastante desses animais selvagens. Mas dessa vez eu tive a possibilidade de interagir, e é isso que eu quero mostrar para vocês, de uma forma muito interativa, com dois filhotes de Tamanduá Bandeira, lá no Instituto Onça Pintada. Foi a coisa mais linda do mundo. Mas antes, eu quero apresentar a vocês Hyde. Shadow Legends. Hyde é um jogo de roleplay baseado em turnos bem feito. Eu sei que você já ouviu falar sobre o Hyde em todos os lugares, mas há uma grande razão para isso. O Hyde é um dos três jogos de interpretação de papéis mais bem classificados na loja Google Play. Ele acabou de ser indicado como finalista do Google Play Awards, User Award, em 2019. O jogo é muito popular, com quase 15 milhões de downloads nos últimos seis meses. Então, o que é Hyde? É uma fantasia épica, sombria, muito, mas muito bem feita. Um jogo de coleção de heróis, baseado em turnos, com mais de 400 campeões, para que você possa coletar e também personalizar. Reúna orcs, mortos-vivos, fantasmas, elfos, entre outros. Explore mais de um milhão de construções. Jogue um modo história muito irado. Reúna os amigos em um clã e ganhe glórias na arena PVP. E o melhor é tudo grátis, na faixa. Uma das características extra muito interessantes no jogo são o modo de multibatalha em modo automático, onde você pode configurar batalhas para acontecerem de modo automático, enquanto você faz outra coisa. Outra característica extra muito legal são os torneios e eventos semanais, onde você pode lutar na arena, participar de masmorras especiais e subir o nível dos seus campeões. Sempre há uma maneira de competir e de ganhar prêmios adicionais. O jogo está crescendo super rápido e confira esse excelente roteiro que eles publicaram. Eles realmente têm grandes planos de atualizações no jogo por mais de seis meses. Portanto, há um conteúdo infinito para desfrutar e não há tempo para ficar entediado. Uma nova facção, um recurso TAG Team Arena e até um novo chefe de clã com quem você pode lutar com seus companheiros de equipe. Você pode me encontrar no jogo com o apelido de Selvagem. E se você for rápido o suficiente, também poderá se juntar ao meu clã. Então, o que você está esperando? Acesse o link na descrição desse vídeo e você já vai começar com uma super mega vantagem. Você vai receber 50 mil pratas e um campeão épico, grátis, com parte do programa New Player Rewards, para começar já a sua jornada. Então, boa sorte e nos vemos lá. Vamos de volta ao Tamanduá. É, com você não precisa ter medo. Porque você não tem dentes. É, você não tem dentes. Você não tem dentes. Meu bebê de Tamanduá Bandeira. Que lindinho com esses rucinhos. Cuidado, seja carinhoso com essas garras. Ei, ei, ei. Ok? Estamos juntos nessa. Que bicho é hoje traz um animal? Cara, é um animal enigmático. Diferente. Tamanduá Bandeira. Um animal que ocorre na América Central e na América do Sul, em três diferentes espécies. Essa nossa aqui, que ocorre no Brasil, talvez é a que tenha maior área de correncia. Minercofaga tridatina. Mimercofaga significa comedor de formigas, porque é isso que ele é. Com essa carinha bonitinha, um comedor de formigas ele é. Comedor de formigas. Enxerga muito mal, escuta muito bem. Tem um excelente faro. E, de fato, é Itainama, não. Itainama. É um comedor de formigas e cupins. Um tamanduá Bandeira, que aqui esses são filhotes. Podem chegar. Oi, que bobo, cara. Eu vou cair! Nessa idade ele fica agarrado nas costas da mãe, tá? O que tem aí? Olha a linguinha dele. Dá uma olhada na linguinha. Ó. Tá vendo, negão? É um comedor de formigas, que lindo. Um adulto chega a 40 quilos e pode chegar a 2 metros de comprimento. A gente já teve inúmeras possibilidades de encontrar esses animais na natureza. Essa espécie, como eu falei, é que tem a maior área de ocorrência. Ela vai ocorrer da Venezuela, Goianas, até a Argentina. São animais muito dóceis, mas não tira uma onda com esse bicho, não, viu? Se eles se sentirem aquados, ele vai sentar desse jeito sobre as suas pernas posteriores. E vai usar essas garras pra dar um abraço mortal. Porque ele tem uma garra central que tá preso a um tendão extremamente forte. Extremamente forte. E quando ele agarra, não solta mais. Que é justamente a garra que ele usa pra poder cavar os ninhos de formigas e de cupins, que alguns são extremamente duros. Um bicho desse adulto pode comer 30 mil formigas em um único dia. E ele usa, tá vendo, essa cauda, por isso que é chamada de bandeira, pra poder se esconder dentro da mata, onde é mais fresco. E ele cobre desse jeito pra dormir, ó. Desse jeitinho, assim, ó. Tá vendo? Esse é um grupo super especial. É uma super ordem Xenártra. Eles são parentes do Bicho Preguiça e são parentes do Tatu. Acredita-se que eles separaram esse grupo, que os bichos preguiças se separaram dos tamanduás há cerca de 55 milhões de anos atrás. E ele tem uma língua super comprida, que pode chegar a 30 centímetros. E ela percorre todos esses túneis de onde vivem as formigas. E ele cava com essa garra aqui. Olha essa garra central aqui, negão. Tá vendo? Ela é a poderosa. Meu, essa garra fica o tamanho do meu dedo. Parece uma garra de uma pia, cara. E tá presa a um tendão extremamente poderoso. Então ele consegue quebrar com essa garra os cupins e as formigas. E os cupinzeiros e as formigas. E ele... E assim ele usa essa língua comprida pra poder, e pegajosa, atrair os insetos. Tem época que ele gosta mesmo de comer cupim. E tem época, deve ter uma sazonalidade. E uma época que ele gosta mais de comer formiga. Mas são 30 mil insetos por dia pra manter uma biomassa de um bicho que pode chegar a 40 quilos de peso até passar isso e 2 metros de comprimento. Contando, claro, da ponta da cauda até a ponta do focinho. Esse animal, ele gosta de forragear. Por isso é muito comum a gente encontrar eles em fazendas. Especialmente se é aberto, que é aberto. Quando ele tá na floresta, é difícil ver. Ele ocorre na Mata Atlântica, ele ocorre na Amazônia. Mas no Cerrado e no Pantanal, a gente consegue ver ele forrageando. Porque você tem no meio aqueles cupinzeiros, e a gente já teve a oportunidade de gravar. Esse é um cara que gosta do horário final da tarde e à noite pra poder forragear, porque é mais fresco. Ele tá exposto, né? Não tá exposto ao sol. E aí ele anda pelos campos e a procura de cupinzeiros e formigueiros. Ele não percebe muito a sua aproximação pela vista, mas ele escuta muito bem. Nessa idade, ele ainda estaria preso à mãe nas costas, passeando com a mãe. Infelizmente, a prática das queimadas é um dos grandes inimigos desse bicho, além das estradas. Eles costumam cruzar as estradas e são atropeladas. A gente tem diversas imagens tristes disso. Acho que o bicho que eu vejo mais atropelado é Tamanduá, quando a gente vai lá pro Pantanal. Porque ele é meio tosco. Ele anda em cima. Ele anda com a mão fechada, assim. Porque ele anda com esse punho, com essas garras. Então, ele não é muito jeitoso pra caminhar. E como ele não enxerga bem, ele realmente acaba sendo, eu acho que atropelamentos e queimadas. São as principais ameaças. Tanto que esse animal está, hoje, classificado como vulnerável. Os indígenas, eles consideram, você sabe que eles têm animais que são animais de poder. A onça pintada, um animal de poder, relacionado com virilidade, com reprodução. O Tamanduá é o bobo da corte. Eles fazem, eu até tenho uma máscara de Tamanduá lá em casa, que me foi presenteada. E os povos xinguanos, eles... É o bicho engraçado deles, assim. Enfim, eles têm uma relação de... É o bobo da corte. O bobo da corte é o Tamanduá e nas festividades. Porque ele é meio bobinho. Ele é bobinho. Ele é meio pepecinho. Pepecinho, pepecinho. O principal predador são as onças. E parece que 3%, mais ou menos, do cardápio das onças pintadas são os tamanduás. Agora, é como eu falei, é um bicho que requer extremamente... Ele é muito pacato, não tem dentes, mas as garras dele fazem ele ser uma presa complicada. Ele senta nessa posição e realmente crava. E quando ele crava as garras, não solta mais. Esse aqui já está com as cores bem adultas mesmo, com essa faixa preta no centro dele. Que bagunceiro! Tem que tomar muito cuidado com as garras. Eles são muito fortes. E apesar de ele estar agora numa boazaça comigo aqui, mas ele sem querer pode enfiar essa garra extremamente forte em lugares, em orifícios, que você depois não consegue tirar. A dificuldade em alimentação no início, quando começaram a jogar os primeiros tamanduás, bandeira, no zoológico, foi muito grande. de criar protocolos para poder saber o que dá para esses caras que comem formiga e cupim. Como é que você faz? Então, aí estabeleceram, tipo uma papa, como chama? Não é papa, é... É papa, enfim. Uma papa feita com proteínas, leite, enfim. Que funcionou super bem. E é um protocolo até hoje, utilizado em todos os lugares. Por favor, por favor, Rodolfo, não faça mais isso, Rodolfinho. Rodolfo, pelo amor de Deus. Rodolfo, é um ataque mortal. Não, 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 Rodolfinho, não me ataque, não me ataque. Rodolfinho, por favor, me ataque com essa língua poderosa. Rodolfo, é uma garganta, mano. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu te amo, eu te amo tanto. Você é tão bonitinho, tão lindozinho, lindo. Eu adoro essa espécie. Ó, eu adoro, posso falar? Eu adoro tudo esse... Ai! Essa super ordem Xenartra, eu adoro todos eles. Era antigamente Edentata, agora... E é assim, por quê? Porque são os bichos de preguiça, os tatuos e os tamanduás. Além do tamanduá-bandeira, existem outros tamanduás. Eu não estou falando de outras espécies. As outras espécies são muito parecidas com essa aqui, mas estou falando de outros tamanduás. Tem um arborículo tão pequeno, que é o tamanduá-i, e tem outro, que é o tamanduá de colete. Vocês estão vendo aí as imagens? Ou o tamanduá... Ou o tamanduá mirim. E esses caras... Quer atravessar de um lado ao outro, mano? Não pode, 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 não pode fazer isso. É... Ai, que vida louca. Isso, sobe no papai. Sobe aqui, sobe, sobe, sobe. Que delícia. Que oportunidade. Infelizmente, são oportunidades as vindas de desgraças, né? Porque esses filhos deviam estar na natureza. Mas... Eu não estou em algum lugar legal aqui no Instituto. Espero poder ver vocês adultos. Vai ser bem gostoso gravar com vocês adultos. E aí... Eu não estou em algum lugar... Tchau, of Os 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 Os... Obrigado.